O principal tema das reuniões aqui em Chicago foi a questão da separação de crianças brasileiras de suas famílias depois de terem atravessado a fronteira entre o México e os Estados Unidos de maneira supostamente ilegal. O número de famílias separadas aumentou muito desde maio, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instituiu uma política de tolerância zero com a imigração ilegal. Por enquanto, o principal foco de ação do governo brasileiro é para garantir que sejam obedecidos os prazos da justiça norte-americana de que crianças menores de 5 anos sejam entregues aos familiares até a próxima terça e todas as outras crianças até o dia 26 de julho. A embaixadora Maria Dulce Silva Barros deu os detalhes sobre a atual situação das crianças e o que o Itamaraty tem feito para prestar apoio a essas famílias. O papel que a gente pode fazer é minimizar ao máximo o sofrimento porque eles estão passando, não é? Mas agora nós temos a noção plena de que há certas limitações, mas eu acho que só deles saberem que a gente está prestando atenção neles, não é? Eu acho que isso já é um bom amparo psicológico. Eles ficaram muito felizes com a visita, riram, falaram muito da comida, que sentem falta do feijão com arroz e que o feijão aqui é meio doce, coisas desse gênero. Mas são meninos adoráveis. A gente já fica emocionada de ter esse contato. É muito delicado, é um tema que requer uma dedicação muito presente. Já a embaixadora Luísa Lopes da Silva destacou o acompanhamento pessoal de cada um dos casos promovidos pelos consulados brasileiros e falou sobre as tentativas de diminuir as dificuldades enfrentadas pelo distanciamento entre crianças e pais nos abrigos. Estabelecer uma relação com as crianças e fale na linguagem delas e entenda o que interessa e possa com isso extrair as informações que nos interessam, como é que vocês estão, como é que você está, como é que estão te tratando. Então é preciso construir confiança. E pareceram muito fortes. Pareceram estar ali resistindo bem. Cada um foi capaz de dizer quais são as perspectivas. Meu pai vai tentar conseguir isso, aquilo. Então, muito lúcidos sobre a situação. Eles queriam mais era falar sobre os próximos dias, perspectivas. Pode haver um processo judicial, dependendo do andamento do assunto. Se for apenas reunião familiar, nos foi explicado que é um processo relativamente simples.